Eu quero comunicar que acabamos de destinar R$ 100 mil em emendas parlamentares para a compra de cobertores para os hospitais regionais de Sobradinho e Planaltino. Apesar da boa notícia, sabemos que a demanda em todo o DF é muito grande. Então, convido vocês a participarem da campanha do nosso gabinete para a arrecadação de cobertores e mantas que vamos doar nos hospitais que necessitam desses itens. Estamos no período de frio e, infelizmente, é o momento em que os mais vulneráveis sofrem, os hospitais ficam notados e muitas vezes faltam cobertores. Por isso, dê uma boa olhada no seu guarda-roupa e, caso tenha uma peça que possa doar, procure o nosso gabinete 13 ou entre em contato conosco e faça sua doação. É um gesto simples que pode trazer dignidade e carinho para quem mais precisa. Venha com a gente. Vamos trabalhar por um DF cada vez melhor e solidário.